Olá, minha gente querida que nos acompanha neste canal. Esse vídeo é muito forte, muito forte, porque diz respeito ainda ao lamentável, né, ocorrido, se for a vida do querido apóstolo Rina. Desde domingo pra cá, fatos novos vêm nos chegando e também fatos que esclarecem o ocorrido. E um desses fatos novos que nos chegou foi a respeito dos últimos momentos da vida do Rina, quando ele evangelizou ainda na ambulância um dos policiais socorristas. É um vídeo forte, é um áudio assim que mexe com a gente, porque mostra muita coisa a respeito do caráter desse homem. Eu gostaria que você ficasse até o final, porque ao final vou também tirar minhas conclusões, ok? Mas antes não se esqueça de estar aí deixando o seu like, que é muito importante para nós estar dando a sua curtida e compartilhando também para que outras pessoas sejam inspiradas por este vídeo, ok? E não esqueça, se inscreva no nosso canal, pois é muito importante você ficar sempre atualizado de todos os assuntos que ocorrem, não só no meio gospel, mas em todo o universo, ok? Então vamos a este áudio que eu quero mostrar para você e eu tenho certeza que você vai ficar também impactado como eu fiquei. O próprio apóstolo Paulo, ele orientou o jovem Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Prega a todo momento e mesmo naqueles momentos da maior dor, porque imagine, várias costelas fraturadas, que dor esse homem estava sentindo. E mesmo ali em todo ardor daquela dor, em todo ardor do momento, ele não perdeu a oportunidade de pregar ao policial socorrista. Ao que tudo consta, era um homem duro de coração, duro mesmo, e ele foi tocado pelas palavras do Rina, que certamente foram palavras ali que Deus colocou no coração dele para falar naquele momento. E o impacto foi tão grande que conta-se que esse homem se converteu. Repare aí nesse áudio e tire as suas conclusões ao final comigo. Vamos lá? Vou te mandar um áudio aqui, do que rolou. Olha que doideira, cara. Um cara aqui de diadema. Uma família, uma galera tenta evangelizar o cara, mó cara e tal. O cara tinha mó coração duro. E o cara é desambulando, esse UTI bombeiro, hein? Não foi o cara que resgatou a pela na estrada. E no meio, mesmo morrendo, o cara, mano, pregou o evangelho e salvou uma vida, velho. Não dá pra acreditar. Você tem que te mandar aí. Esse policial, ela olha pelo cara, mó cota, já que trocaria com ela, mano. E o cara não quer saber de Deus e tal. Ele tava na ambulância, parece lá, correndo. Pastor, ele falou que o Rina orou, mano. Ele orou, tá ligado? E o cara ficou em choque, mano. Ficou tipo... Ele falou pra esposa dele, já que tem as mensagens, depois a gente mostra pra vocês. O marido dela ficou impactado, cara. E eu creio que o cara daquela situação ganha mais barro pra Jesus. Tô louco, né? Tô louco, parado. E é isso aí. Por mês, se não, eu vou ficar chorando aqui até a azar. Tá aí, olha. Vocês viram? Que testemunha impressionante. Mas, no momento da dor, no momento ali, tão crítico, Rina aproveitou os últimos momentos da vida dele ali, pra estar evangelizando o socorrista, o policial socorrista. Que tudo aí indica, era um homem duro de coração, mas depois, testemunhando pra esposa dele, ele disse que ficou impactado com aquelas palavras. É, realmente. Prega a palavra, a tempo e fora de tempo. A palavra do Senhor deve ser pregada. Em todo momento, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Vocês viram aí, o pessoal falando. Nos últimos momentos de vida dele, naquela situação crítica, ele ainda ganhou mais uma alma pra Jesus. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, sempre trazendo para você fatos do dia-luz da palavra de Deus. Não se esqueça de deixar os seus comentários, que são muito importantes para nós, tá? Sua opinião é muito importante. E gostou? Curta aí, compartilhe, se inscreva no canal, pra você estar sempre atualizado do que acontece no mundo em geral. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Se inscreva no canal,